Antes mesmo de começar esse vídeo, onde eu vou te explicar o que é melhor para deixar o dinheiro, bancão corretora ou banco digital, eu já quero te fazer uma pergunta. Onde é que está o seu dinheiro neste momento? Bora começar o vídeo porque você precisa saber onde é o melhor lugar para deixar o seu dinheiro, porque se você não estiver com o seu dinheiro no lugar certo, você está perdendo dinheiro e eu não posso permitir que isso aconteça. Ah, que festa do fim do dinheiro perdido! Eu, Natália Cury, fundadora da MePolpe, primeiro canal de entretenimento financeiro do Brasil, maior canal de finanças do mundo, prometo solenemente falar a verdade, nada além da verdade, contar toda a verdade sobre os bancos digitais, bancões e corretoras para os mepolpeiros que são fiéis a este canal. Feito o meu juramento, eu quero que você agora faça o seu juramento aqui embaixo nos comentários. Quando eu te disser o melhor lugar para deixar o dinheiro, você vai tirar de onde ele está, criatura? Só faço o seu juramento. Eu vou, Nat. Muitos seguidores desse canal me perguntam, Nat, onde é o melhor lugar para deixar o dinheiro? É banco digital? É corretora? E aí eles usam os nomes dos bancos, como se a marca do banco tornasse ele tão diferente assim dos outros. Acontece que essa já é uma primeira verdade que eu preciso te contar. Bancões, bancos digitais e corretoras não tem tanta diferença assim umas das outras. O quê? Existem várias diferenças entre bancos digitais, bancões e corretoras de valores. Mas, entre os bancões, entre as corretoras e entre os bancos digitais, existem algumas diferenças. E eu elenquei as principais delas nesse vídeo. A única coisa que eu te peço para te dar essa informação de graça é que você se inscreva no canal e já deixe seu joinha, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e mostra ele para mais pessoas que estão perdendo dinheiro em um bancão, em uma corretora ou em um banco digital. Só para você ter uma ideia, o brasileiro paga por ano cerca de 900 reais em taxas e tarifas para bancões. Então, se você está com o seu dinheiro no banco grande, pagando tarifa, saiba que não precisaria ser assim. Para facilitar a sua compreensão, eu criei a tabela da verdade. A tabela da verdade, editor. Uau! Cid Nelson treme nessa hora. Meu Deus, a Natália vai revelar a verdade sobre os bancos! Não apenas sobre os bancos, meu amor, sobre as corretoras e sobre os bancos digitais ou conhecidas fintechs também. Eu coloquei várias categorias. São elas. Custo, liberdade, poupança, segurança, agência, crédito barra empréstimo, custo do crédito barra empréstimo, seguros, consórcio, atendimento, CDB de liquidez imediata, vou te contar quem tem e quem não tem, tesouro direto, quem tem e quem não tem, ações. Será que bancão oferece ações para você? Qualidade dos investimentos, cartão de crédito e débito e qual deles você perde mais ou ganha mais. Atenção, porque essa tabela vai mudar a sua vida. Está preparado? Vamos começar. A primeira categoria que eu vou avaliar é o custo. O bancão, de longe, é o que mais tem custo para você. Tarifa de cesta de serviços. Então, apesar de todos os bancos serem obrigados a oferecer uma cesta básica de serviços, isso é uma obrigação de todos os bancos, onde não tem custo nenhum, e o banco é obrigado a oferecer essa cesta básica de serviços que tem quatro saques gratuitos por mês, folhas de cheque, cartão de débito. Os bancos digitais têm custo. Tem muito banco digital que cobra uma cesta de serviços, cobra pelo cartão de crédito, cobram por TED e DOC, mas tem outros bancos digitais que não cobram por TED e DOC, não cobram por cartão emitido, não cobram por saques. Então, na hora que você for abrir uma conta em um banco digital, cuidado! Não é porque o banco é digital que ele não tem custo. Fica com isso anotado. Corretora de valores não tem custo para você deixar o seu dinheiro ali. Então, enquanto no bancão e em alguns bancos digitais você tem custo para deixar o dinheiro parado, em corretora de valores você não tem custo para deixar o seu dinheiro parado. Em compensação, o seu dinheiro não está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito em uma corretora até que você aplique esse dinheiro. Segunda categoria, liberdade. O bancão de todos estes é o que mais te aprisiona, porque além de cercear a sua liberdade, ele faz chantagem emocional. Ah, Joaquina, se você tirar o seu dinheiro daqui, sim, eu sei que a sua conta é salário, mas se você fizer um título de capitalização ou um seguro de vida, ou um capítulo, não sei o quê, blá blá blá, nós conseguimos um crédito consignado muito mais barato para você. Um balsa de nelson. Não! O bancão tem o péssimo hábito de fazer venda casada, então ele te oferece um benefício desde que você pague por outro. Além disso ser irregular, isso é irresponsável e você não precisa cair nessa ladainha. Não é porque você está indo para outro banco que você vai perder vantagens e privilégios que você tem no seu banco atual. Então, muito cuidado. Ah, se você levar o seu crédito para outro banco, não vou conseguir te garantir a mesma cesta de serviço que você tem. Se ele já te ofereceu aquilo, se já é um direito adquirido, ninguém pode tirar um direito adquirido de você. Fico puta com essas coisas. No banco digital, a liberdade é alta, até porque não tem gerente, não tem ninguém para cuidar de você, então você é livre para fazer o que você quiser, levar o dinheiro para onde você quiser, trocar por quem você quiser. Claro, observando os custos de manutenção que você vai ter em cada conta. Nas corretoras, a liberdade também é altíssima e lembrando que existe portabilidade de investimentos, inclusive. Você encontrou uma corretora que você curte mais, quer levar um CDB ou quer levar um tesouro direto que está na custódia de uma corretora para outra, você fala, um beijo, amor, estou indo para outra corretora, tchau. Poupança. Bancão tem poupança. Todo bancão tem poupança. Banco digital, nem todos têm poupança. A maioria que eu conheço não tem poupança. Eles têm CDBs de liquidez imediata, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Corretoras de valores não têm poupança, porque eles pararam com as drogas, né? Segurança. Bancões são seguros e ponto final. Eles têm tradição, eles têm muito dinheiro, eles têm o mercado na mão deles, então bancões têm segurança, têm lastro, têm muito dinheiro. Então você pode ter confiança nessas instituições. Bancos digitais são mais jovens, então é mais difícil de você dizer se são seguros ou se não são seguros. Porém, quando você tem uma conta em um banco mesmo, em um banco digital, atenção, não é meio de pagamento, é banco, tem que ser banco mesmo. Quando você tem o dinheiro aplicado em um banco, ele está protegido pelo FGC. A conta corrente está protegida pelo FGC. Se é uma fintech que ainda não é banco, o dinheiro não está protegido pelo FGC. Muito cuidado. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante que se aquele banco quebrar até 250 mil reais por CPF, você vai receber aquele dinheiro de volta, caso aquele banco quebre. Corretoras também são super seguras. Elas são monitoradas de perto pela CVM. Para você ter o registro de uma corretora de valores, é um processo super burocrático. Até foi por isso que o Nubank comprou recentemente a Easy Invest, que é um saco abrir corretora no Brasil. E ainda mais quando já vem assim com o cliente, melhor ainda. Até porque a CVM é um órgão extremamente rigoroso, com segurança, com compliance, que é uma outra palavra que a gente pode falar mais para frente. Então, por isso, os corretores de valores são seguras, sim. Porém, o dinheiro que fica ali parado em corretora de valores não é protegido pelo FGC. E se você mandou o dinheiro para a corretora de valores e esse dinheiro não está rendendo, cuidado, o negócio é você aplicar o dinheiro. Então, quando você compra um CDB através da corretora, esse dinheiro depois de aplicado está seguro, porque todo o CDB é protegido pelo FGC. No momento em que esse dinheiro ficou parado na corretora, ele não está protegido pelo FGC. Mas, Nath, quando tem bancos que são corretoras? Aí você tem o melhor desses dois universos. Você tem o que é bom de uma corretora, que daqui a pouco eu vou chegar nisso. E você tem o lado bom de ter um banco. Por exemplo, o modalmais. Modalmais era uma corretora, virou banco. Então, agora, todo o dinheiro que tem lá parado na conta de modalmais está protegido pelo FGC. Agências. Você não vai ver agências de corretoras ou de bancos digitais na rua. Pelo menos, ainda não existiu. Pode ser que no futuro exista. E por quê? Porque os bancos digitais e corretoras trabalham com recursos mais limitados. Até por isso, é muito melhor você cuidar do seu dinheiro nesses lugares. O bancão acaba sendo caro, acaba te cobrando caro. Cesta de serviços, cara. Tipo, a Vera Fitch, sei lá, a pessoa cara. Eu sou a instituição cara. Porque tem agência. Porque tem mais tradição. Porque tem clientes que preferem ter agência na rua. Apesar de muitos bancos estarem fechando cada vez mais agências no Brasil. E a pandemia acelerou este processo. Crédito ou empréstimo. Bancões são tradicionalíssimos em emprestar dinheiro. Na verdade, é para isso que o banco serve. Para emprestar dinheiro. Se fosse explicar de um jeito bem simples. Bancos, para quem quer dever. Corretora, para quem quer investir. Corretora de valores não tem empréstimo. Tradicional. Você não vai encontrar um consignado. Não vai encontrar um financiamento. Não vai encontrar um crédito pessoal. Cheque especial. Isso não existe nas corretoras de valores. Bancos digitais possuem linhas de crédito. Muitas vezes mais acessíveis do que bancos tradicionais. Eu vou deixar aqui embaixo um link do Banco Central. onde você vai encontrar toda a lista de quanto cada banco cobra por cada tipo de crédito. Agora os bancos vão me amar. Custo do crédito ou do empréstimo. Quanto maior é o banco, maior é a mordida. Muito cuidado com o cartão de crédito. Muito cuidado com os juros do cheque especial. Antes de ser cliente de qualquer banco, seja ele tradicional, bancão ou digital, dá uma olhada quanto que aquele banco, o cartão de crédito daquele banco, te cobra de juros caso você não consiga pagar. Tem muita fintech que fala, não, aqui é tudo fácil, aqui é acessível. Tenta pagar o mínimo do cartão de crédito e você vai ver a comida que vai ser no seu dinheiro. Seguros, bancos e bancos digitais têm seguros, corretoras não têm seguros. Simples assim. Algumas corretoras já têm previdência privada, não são todas que oferecem. E a previdência privada pode ser entendida assim como parte integrante desse grupo de seguros. A previdência privada tem um Q de investimento, mas ela também tem um Q de seguro. Então em algumas corretoras você já encontra. Consórcio, você só vai encontrar em banco. Graça a Deus, leve e fique com você. Banco digital ainda não vi consórcio, vocês nem me atrevam a colocar consórcio, hein? Por favor, corretoras não trabalham com drogas. Atendimento. Algumas fintechs têm um atendimento mil vezes melhor do que bancos tradicionais. Como o banco vem daquele mundo passado, antigo, eles ainda estão se aperfeiçoando no quesito atendimento. Ainda tem aquela coisa de você ligar e ficar horas no telefone, ter que ir até a agência para fazer alguma coisa. Então dos três, o atendimento do banco, o bancão, é o pior de todos. Bancos digitais estão mil anos luz à frente dos bancões e também de corretoras na maior parte dos casos. CDB de liquidez imediata bancões têm, bancos digitais têm também, mas os CDBs de liquidez imediata de bancões são um lixo. Lixo, lixo. E vou te explicar por quê. Enquanto um CDB de liquidez imediata no bancão vai te pagar 85% do CDI e olhe lá, num banco digital você vai encontrar um CDB de liquidez imediata pagando 100, 105, até 110% do CDI. As corretoras de valores, a maioria não tem CDB de liquidez imediata. E por quê? As corretoras, quando a gente fala de CDB, não tem o CDB da corretora. Ela tem CDBs de vários bancos diferentes. A corretora é só uma ponte. Por exemplo, o Banco X. Ele lá no Banco X tem o CDB de liquidez imediata, mas ele não oferece CDB de liquidez imediata para a corretora, porque aí ele vai ter que pagar uma comissão para a corretora distribuir aquele CDB lá dentro da plataforma dela. Então não faz muito sentido. Então o que acontece? É se os bancos digitais deixam esses CDBs de liquidez imediata lá dentro mesmo deles e você, como cliente, já vai direto e garante essa liquidez imediata ali. E por que que os bancos digitais têm essas ofertas tão melhores? Porque o risco deles é maior. Lembra que eu te falei que o bancão, ele é muito mais seguro, ele é muito mais tradicional? Como os bancos digitais precisam atrair novos clientes, eles fazem o quê? Te dão uma oferta melhor e falam Hum, Joaquina, venha pra cá, eu vou te dar um CDB a 105% do CDI. Esqueça! Aquele Sid Nelson que não te ama e está te oferecendo 85% ou um fundo DI muito pior ou aquela poupança que não te merece. O mesmo CDB do mesmo banco, você pode encontrar na corretora A, pagando 9% prefixado ao ano e na corretora B, a 7,5% prefixado ao ano. Natália, como é possível? Porque cada corretora escolhe quanto que vai ficar pra ela. O banco emissor está pagando a mesma coisa de comissão. O banco emissor está oferecendo, ó, tem um CDB que vai pagar 10% ao ano. Venda como você quiser. É a mesma coisa de você comprar um produto no atacado, faz de conta que você tem um mercadinho. E do seu lado tem outro mercadinho. Vocês dois compram todinho a 50 centavos cada um. No meu mercadinho eu vou vender a 2. No mercadinho do lado está sendo vendido a 1,50. Quem teve lucro maior, quem vendeu a 2 reais. Nas corretoras de valores é exatamente a mesma coisa. E aí entramos nos bancos digitais de bancões. Porque os bancões falam, putz, somos tradicionais. Somos navios gigantes, difíceis, né, da gente ir junto com essa maré que está indo muito rápido. E aí criaram bancos digitais. Mas aí pensa, filho de peixe, peixinho é. Então muito cuidado com CDBs de liquidez imediata de bancos digitais que foram paridos a partir de bancões. Tesouro direto. Vou te contar um segredo. Você não conta pra ninguém. Todos os bancos oferecem tesouro direto. Desde sempre. What? Você não ouviu errado. Desde sempre. Acontece que não é interessante pra eles. Que você saiba que isso existe. Porque o banco ganha dinheiro quando o seu dinheiro está na poupança. O banco não ganha dinheiro quando o seu dinheiro está no tesouro direto. Bancos tradicionais têm tesouro direto. Bancos digitais têm tesouro direto. Nem todos têm. Corretoras, todas têm tesouro direto. No site do próprio tesouro direto, você vê quais são as instituições que oferecem tesouro e quais não cobram taxa de custódia pra fazer essa transferência entre o seu dinheiro, né? Pra fazer essa ponte entre você e o tesouro direto. Ações. Bancões tradicionais costumam ter um home broker. Muitas vezes bem difícil de usar. Bancos digitais, a maioria não tem home broker. E corretoras de valores, a maioria já tem home broker, que é o lugar onde você compra e vende ações. Qualidade dos investimentos. Se banco é lugar de pegar dinheiro emprestado, qual é a possibilidade de ter bons investimentos nesse lugar? Se você pensou zero, pensou certo! Acertou, Otário! Melhor lugar pra você investir o seu dinheiro é o lugar de investir dinheiro, que são as corretoras de valores. Os bancos digitais ficam meio ali num limbo. Entre esses dois universos. Entre o banco tradicional, que é péssimo, e as corretoras de valores, que são muito melhores. E tem muito mais tipo de investimento, principalmente de renda fixa, pra te oferecer. Os bancos só oferecem CDBs deles próprios. As corretoras oferecem um shopping center de renda fixa pra você conseguir ganhar dinheiro. Cartões de débito e crédito. Bancão, tem. Bancos digitais, tem também. E corretoras, não tem. Corretoras que viraram banco, agora já tem os seus cartões de débito, inclusive de crédito. Qual é o melhor? Vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu te ensino a escolher o melhor cartão de crédito pra você. O veredito final. Lembrando que esse vídeo é feito pra quem quer investir dinheiro, pra quem quer que o bolo cresça, pra quem quer enriquecer, pra quem quer fazer o dinheiro trabalhar pra si próprio. Onde você ganha mais dinheiro é nas corretoras de valores. Bancos tradicionais, esquece. Não é lugar de ganhar dinheiro. Bancos digitais, reserva de emergência, ok. Pode deixar lá, maravilhoso. Agora, pra ganhar dinheiro, fazer esse bolo crescer, investir com diversificação, só em corretoras de valores. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que essa tabela te ajude e ajude mais gente. Compartilha esse vídeo, pega o link, espalha por todas as redes de WhatsApp que você conhece, todos os grupos de Telegram, porque assim a gente vai começar a conscientizar mais as pessoas. Beijo pra você, Cid Nelson. Espero que a nossa amizade continue e até o próximo Epov. Tchau. Corretoras de valores.